Eu gosto de você e gosto de ficar com você Para você tocar uma versão simplificada de velha infância, tribalistas, a gente vai precisar apenas de três posições, que vai ser o Lá menor o Ré menor E o Sol E nessa versão, a gente vai tocar ela usando o ritmo pop, que é baixo, baixo, cima, cima, baixo Desse jeito aqui, Lá menor Pronto Foi De novo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo E a gente vai ter um padrão nessa música em que do começo ao fim dela a gente sempre vai tocar essa sequência aqui embaixo Lá menor Ré menor Sol E Lá menor Considerando que a nossa sequência tem quatro acordes em que o Lá menor ele vai ter no começo e no final da sequência Então bastante cuidado que na música o Lá menor ele vai aparecer repetido Cuidado com isso E ó, a gente sempre vai tocar um ritmo pop pra cada acorde Então pratica comigo essa sequência Lá menor Ré menor Sol E Lá menor Pra você já praticar esse ritmo no tempo certinho Beleza? Lá menor vem comigo Pronto Foi Ré menor Sol E Lá menor De novo Lá menor Ré menor Sol E o Lá menor que é o final do bloco Do começo ao fim da música É sempre essa sequência E aqui vem um outro detalhe Se você reparar na cifra Você vai ver que os acordes estão antes da letra da música Então aqui um macete Significa que você vai bater primeiro pra começar o ritmo no acorde E só depois vem a voz Por exemplo Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Então eu bato primeiro Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Sempre nos começos das frases O acorde está antes da letra Então a gente bate primeiro E só depois vem a letra Essa dica eu garanto que vai ajudar bastante você a fazer a música Então Prepara o Lá menor A gente vai tocar ela inteira agora Vem comigo Ah, e só um detalhe Se você quiser baixar essa cifra Eu coloquei ela em uma outra plataforma Junto com outras centenas de músicas Eu vou deixar o link aqui na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá Então Bora tocar a música Lá menor Pronto Foi Ser assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansar De ser criança Da gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiarão Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca Me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher E nem de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar A gente não se cansar De ser criança Da gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca Me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Eu odeio Você é assim